É hoje, hein? Jogar com todas as cartinhas de uma mesma liga. A última vez que eu fiz isso foi lá no Brasileirão. Hoje vamos fazer em uma liga da Europa. E uma das equipes mais fortes do futebol no Bayern. Sim, eu tô falando da Liga da Espanha. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, vem comigo porque hoje é dia de jogar com essa equipe. Então, vamos lá. Antes, não esquece, assiste o vídeo. Gostou? Quer acompanhar mais escumas? Deixa aquele like, eu mostro que ajuda demais. Tranquilo? É isso. Temos aqui a equipe da Liga da Espanha. Ah, e antes de mostrar o time, a gente já vai alterar esse escudo. Mano, a gente precisa colocar um time básico que representa a Espanha, né, filho? Vamos aqui de Europa, vamos aqui de Liga da Espanha e vamos de Real Madrid. Na verdade, o Real Madrid é a cara da Europa, né, filho? Temos aqui Cruyff, Messi, Vini. Temos aqui Saviola, a última cartinha aí que a Konami adicionou. Centravante que tá, mano, 21 anos e olha essa aceleração. Finalização boa, curva de 74 e velocidade 91 e aceleração de 102. Equilíbrio brabo é isso. Vamos usar essa cartinha, tranquilo? Além disso, temos aqui o Banco, Samuel Eto'o, tem Camavinga, tem Alabar. Mano, tem uma parte de gente braba. Ó, tem o Figo também. Na verdade, ele zerou a última box, né? Temos aqui adversário na área. Mano, vou jogar aí uma ou duas partidas, no máximo. A gente só quer testar essa equipe, ver como é que tá funcionando. O time do meu adversário joga aí com uma 4-2-4. Mano, bastante atacante, enfim. Temos aqui Saviola. Mano, vai ser a primeira vez que eu vou jogar com essa cartinha, enfim. Olha só. Deixa eu colocar aqui, ó. Beleza. Já passou. Mano, Saviola, filho. É a primeira vez que a gente tá jogando com ele. Mano, é uma cartinha muito boa, com aceleração muito braba. Ele é muito baixo, filho. É tipo baixinho, filho. Mas olha que baixinho é baixinho, né, mano? Não tem nem o que falar. Olha só, 3 minutos, Saviola já tá naquilo e naipo já marcando o primeiro. Beleza, ó. Ó, vinho. Beleza. Aqui, ó. Vinho. Aqui, ó. Mano, o cara vai passar mal com essa formação aí, filho. Eu tô falando pra ti. O moleque joga full ataque. E meu ataque é muito rápido. Messi, Vinícius, Júnior e Saviola com uma aceleração. Tensa, mano. Tá aqui, ó. Saviola. Ah, esse aqui se passa aqui. É, o meu controle não foi muito bom, né? Beleza, Roberto Carlos. Mano, vamos tocar aqui direitinho, ó. Beleza. Ó, passou. Na verdade, esse passe era na lateral, né? Bora. Essa viola. Mano, esse moleque é muito baixinho, cara. Você parece estar jogando com um anão. Tá aí, dois gols. Por enquanto, o moleque não tá... Nem me entendo onde a gente tá entrando, mano. Também o ataque dele, cara. Tipo, foi um ataque. 3x0. Uh, agora ferrou. Ferrou. É. Quem foi? Messi. Mano, tomar cuidado aqui, porque o time começou a abrir, mano. Começou a abrir. 3x2. Bora. Isso. Caraca, velho. Aqui ferrou. Controle. 3x3, mano. Ganhando 3x0, a gente já levou o empate. A finalização foi tremenda, hein? Eu acho que o portero não abriu o parado, nem que ele tivesse dito antes onde ele ia colocar. Vai. De novo. Sabiola. Mano. Esse moleque é muito liso, cara. Esse livro da marcação é muito fácil. Na moral, ele tá jogando solto. Já marcou o retrito dele, mano. Beleza. Acabou o primeiro tempo. 4x3. Lá e cá, filho. Lá e cá. Sabiola já marcou hat-trick. 20 junho. Marcou 1. Então é isso. Ó, lá em cima, ó. Vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. É, não dá pra esperar muito do cabeceiro do Sabiola, né, mano? Dá pra esperar muito do chute. Que já foi 4 gols e 4 chutes. Mano, o Sabiola, cara, que brincou muito. Tá aqui, ó. Vai lá. Deco. Aqui, ó. Savi... Ó, vim. Ha, é isso. Bora. Seis gols. É, cara. O Tech começou bem, empatando o jogo. Mas a gente já fez mais 3. É. A gente fez 3 e levou 3. É bom a gente tomar cuidado. Ó. Ó, o Messi. Isso, ó. Ah, Beco. Aí não, cara. Qual é? Time do meu adversário pediu pause. Vai sair da partida? Vai fazer alguma alteração? 70 minutos ainda dá pra... Mano, tem muito jogo, filho. Muito jogo. Quer saber? Vamos colocar o Figo? Eu vou colocar o Figo. Não vou tirar o do... Sabiola, mano. Ele já fez demais. E a gente quer que ele tenha... O título de melhor em campo. Guti. Beleza. Isso, ó. Puxei pro lado certo, filho. É, mas aí eu entreguei. Nossa, que entregada, mano. Esse negócio de sair jogando dentro da área, filho. É... Nossa. É só um chutão. Dá um chutão e se livra logo da bola. É isso. Ó, só Viola. Ó, Figo. Vai. Figo. Cruyff. Vai. Não. Ah. Guti. Beleza. Caraca, velho. Zagueiro antecipou a Viola, mano. Beleza. Tá aqui, ó. Só Viola. Aqui, ó. Olha esse chute. Ah, no meio. Aí não, hein. Aqui, ó. Beleza. Vinho. Tá aí. Ah, esse aqui era pra ser... Ó, ainda dá. Ainda dá, hein. Gol. É isso. Vamos pular. Oito a quatro. Mano, é isso, cara. O moleque tem um time, tipo, full ataque. O cara saiu da partida. No último minuto. Nossa. Só pra não deixar essa Viola levar a bola pra casa, mano. Ele fez o quê? Quatro, cinco, seis gols. Você venceu. E a nossa estreia aí, na quarta divisão. Depois, cara. Oito a zero. É, oito a quatro. Negócio que ele saiu da partida. Temos ali o último adversário. Belezinha. Tudo certo. Essa Viola tá pra jogo. Tudo tranquilo. O time do meu adversário tá aí. Joga numa formação bem estranha. Temos aqui a Viola. Ó, o time do cara usa a Espanha. Eu uso o Real Madrid. Então, é a Espanha, a Espanha e a Espanha. Beleza? Ó. Eu coloco aqui, ó. Nossa. Esse passe... Caraca, velho. Esse passe dela no e-mail foi vestido lá na ponta. Ó, lá. Aqui, ó. Essa Viola. Ó, lá. Isso. Vai. Aqui, ó. Cruyff. Aqui, ó. Essa Viola. Dando trabalho, filho. Dando trabalho. Acho que é o primeiro chute que ele perde, mano. Esse moleque aqui não vai deixar tanto espacinho, mano. Para cortar a jogada. Vai. Nossa. Aí não, militão. Vai. Ninguém vai marcar. Aqui, ó. Beleza. 33 minutos. Nossa. Ainda bem que tava impedido, mano. Aqui, ó. Beleza. Ó, essa Viola agora. Mano. Tá brincando, filho. Que eu sabia. Caraca, velho. Ele conseguiu chutar, mas o goleiro tá fazendo defesa atrás de defesa, filho. Já pegou duas. Isso. Cruyff. Ó, lá. Ó, Messi. Aqui, ó. Messi. Coloca no pé do Messi, filho. Adianta o time e coloca no pé do Messi. É isso. É isso que você vai ter. Esse tapinho de qualidade. Beleza. Beleza. Delícia. Só vi. Caraca. No carrinho. No carro tirou. Ó. Agora é hora de testar. Ah, ó. Vai. Lá. Deu o Messi. Aqui é falta, filho. E aqui é pra cartão vermelho, hein. Não, amarelo só. Apesar de ser muito baixo. É. Por que que o Cruyff foi cair nessa... O que o cara virou quase uma assistência, mano? Tá aí. 1 a 0. Apenas 1 a 0. Golzinho ali do Messi. O cara adiantou o time. A gente fez o gol. Mano, é isso. Time da Espanha muito forte. Essa dupla de zaga. Rudiger e Militão muito boa. Principalmente Militão. Depois dessa, eu finalizo por aqui. Mano. Saviola. Cara, o que mais impressionou do Saviola, filho? A finalização muito absurda. Nossa. Eles se viram muito bem. Controle de bola, drible. Você olha a fichinha dele e fala. Nossa, não é isso tudo. Mano. Mas vai na gameplay. O cara tem um equilíbrio bom. Mano. Contato físico. E olha que ele não é alto não, mano. Tipo, 1,68m. Não tem nenhum 1,70m. Muito bom. Gostei bastante. Depois dessa, eu fico por aqui. É isso. A gente se vê logo, logo em um próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui.